Se eu pudesse reinventar um monte de coisas, acho que eu tentaria. Se eu pudesse alimentar outras coisas e sentimentos e emoções e coisas que a gente acredita, mas ninguém tem essa, eu não tenho essa pretensão mesmo, não tenho. Se eu pudesse reinventar o amor, jamais eu faria isso, porque acho que é a coisa mais sagrada e mais simone. Senta aqui. Não tenha tanta pressa, senta aqui, porque toda essa angústia, não fique assim tão quieto, quebra o teu silêncio, se abre comigo. Senta aqui. Não fique assim tão tenso, senta aqui. Eu sei que você pensa, que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero. Eu sei que não é fácil me amar, mas com toda segurança eu recomeço. Com o tempo você vai sentir, e as suas dúvidas, as suas também, irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós, será melhor pra nós, será melhor pra nós, tomara, será melhor pra nós. Vem cá, vem. Senta aqui. Senta aqui. Não jogue tudo fora. Senta aqui. Confia em mim agora. Fique aí pensando. Fique aí pensando. Juntos acharemos um caminho. Senta aqui. Com toda segurança, com o recomeço, com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós, será melhor pra nós Agora dá um sorriso e vem pra cá A gente já ficou demais por essas coisas Vem me dar uma força Porque eu te amo Porque eu te amo Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Senta aqui Vem me dar um sorriso Só o tempo vai dizer Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Não fique aí pensando Juntos Acharemos um caminho Eu sei que não é tão fácil Te amar assim Com toda segurança Num recomeço Vem me dar uma força Eu te dou uma força Porque eu te amo E eu também Eu sei que não é tão simples Só o tempo vai dizer 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 Senta aqui Não tenha tanta peça Senta aqui Por que toda essa angústia Essa coisa tanto te incomoda Vai 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 Todo o caminho tem Tem de volta Tintin, saúde, paz Amém, viva Simone Maravilhosa aqui num pão e vinho Se preparando pra cantar com o Fábio Como é que vai ser essa noite, Simone? Olha, eu espero que seja uma noite mágica Um momento mágico A gente se conhece há algum tempo E Fábio é uma pessoa que eu gosto muito E tem uma coisa curiosa Porque ele tem Além do dom natural que ele tem O nome dele é uma coisa muito bonita Porque ele tem uma nota musical no nome E o bio que é vida E é lindo, né? É lindo mesmo Nunca tinha falado pra pensar nisso Fábio Maravilhoso Então Eu espero que a gente Viva um momento Fascinante É... Emocionante Eu gosto da canção Que ele escolheu pra gente cantar É uma canção De um compositor De um compositor europeu Que é amigo meu Inclusive O Perales E do Fábio E a letra A versão é do Fábio E do Roberto Albut E do Perales E... Vamos ver se... Acho que a energia rola Tá todo mundo nervoso Todo mundo suando muito Por que essa emoção De cantar com o Fábio? Não é só a emoção De cantar com o Fábio Acho que todo artista Acho que é tudo É uma coisa que envolve A música Mexe tanto com você Que você Por mais que você tente explicar Você não consegue explicar A emoção Você não consegue explicar o amor Você não pega no amor Você não pega na emoção Eles pegam a gente Dá uma certa rasteira Às vezes Ninguém tá preparado pra isso E... Quando você gosta muito De um artista Quando você gosta De uma pessoa E quando você divide O palco Que é o templo Que Deus nos deu É... É a hora da benção O palco Pra um artista Pelo menos pra mim É a hora da benção Toda segurança De ver com o beijo Com o tempo Você vai Sentir E as suas dúvidas As suas também Irão sumindo aos poucos Será melhor Será melhor Pra nós Tomara Será melhor Pra nós Fica Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Fique aí Pensando Juntos acharemos Um caminho Eu sei que não é tão fácil Eu sei que não é tão fácil Fiquei muito feliz De poder ter Eu sei que não é tão fácil